Música Quando a gente fala em sustentabilidade, pensa logo na preservação do meio ambiente. Mas a ideia de ser sustentável vai além, e a indústria do couro está comprometida com ela. Sustentabilidade vem do latim sustentare, que quer dizer sustentar. A palavra foi usada pela primeira vez em 1972 na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. 20 anos depois, no Rio de Janeiro, se transformou em compromisso durante a Eco 92. Atualmente, o que não for sustentável não tem vez. A sustentabilidade vem crescendo cada dia mais. Não tem como extinguir mais essa palavra dentro do mundo em si. Mas ela começou nos anos 70, depois teve uma nova, uma renovação nos anos 90. Mas no couro, as empresas, acredito que começaram a se familiarizar mais com a sustentabilidade nos anos 2000. E aí se buscou algumas certificações. Foi necessário, obviamente, alguns investimentos. Uma equipe engajada para que tudo se transformasse, ou que a gente conseguisse fazer essas melhorias dentro da empresa. E aderimos à primeira certificação do CSCB, que é a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro. Existiam outras certificações, mas nenhuma delas com a amplitude que a Certificação do Couro Brasileiro teve. Isso tem tudo a ver com a fabricação do couro, né, Lari? Total. A indústria do couro faz parte da economia circular. Um ciclo que beneficia vários outros setores, protegendo as pessoas e o meio ambiente. Nessa hora, uma porção de gente faz cara de surpresa. Mas eu vou te explicar. Além da moda, o couro também faz parte do agronegócio, que representou 21,4% do total do PIB brasileiro em 2019. E para a economia circular acontecer, as indústrias do agronegócio precisam ser sustentáveis. Certo, Natan? Exatamente. As indústrias alimentícias de carne e do leite, por exemplo, geram a pele como um subproduto. Se o descarte dela não for feito de maneira responsável, o impacto ambiental é enorme. O setor do couro e de curtume tem um papel muito importante no agro, né? Então a gente faz uso de uma parte de descarte da carne e transforma num produto nobre. Ou seja, a gente está fazendo um bem a partir do momento que a gente evita que todo este material, estas peles cruas, teriam custo para ser descartadas e a gente está dando a ela um destino nobre, um destino diferenciado. Olha o curtume aí, entendeu? É a indústria reutilizando o que seria descartado na natureza para fabricar móvel, calçado, remédio, cosmético e até biodiesel. Os curtumes brasileiros dão um destino adequado para mais de 40 milhões de peles bovinas. Bom, mas esse papo é melhor a gente deixar para o presidente do Conselho Diretor do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Hoje dá para se dizer que a indústria do couro é uma indústria limpa, uma das mais bem controladas, vamos dizer assim, em termos ambientais. O segmento do sintético veio forte com uma mídia muito pesada, com muito investimento em mídia pesada, contra o segmento do couro e em favor do benefício do sintético. Se o couro é ruim e o sintético é tão bom, por que o sintético ilegalmente copia a palavra couro sintético? Eu não vejo ninguém querer copiar alguma coisa ou usar o nome indevidamente de algum produto se esse produto é ruim. Por que então copiar o couro, tentar imitar o couro, usar o nome do couro para um produto que vem de um mineral fóssil altamente poluidor, que a gente sabe que é a energia do petróleo, a energia fóssil, que leva anos para degradar. Realmente aqui vem a grande vantagem do couro. Temos a indústria de reciclagem do couro, que transformamos em um produto altamente com valor agregado. Então nós somos uma empresa da cadeia alimentícia, que é um produto que é essencial na alimentação do ser humano, desde os princípios, e tem se trabalhado fortemente sobre melhorias, qualidade e bem-estar animal. Então hoje todo o couro é rastreado, já tem os procedimentos, nós somos auditados, somos certificados, que temos todos os procedimentos de sustentabilidade. E assim a economia se movimenta, gera emprego, tecnologia e ainda ajuda o meio ambiente. O típico ganha-ganha. E a gente nem falou de uma das paixões do brasileiro, o carro, a indústria automobilística. Epa! Isso é assunto para o próximo vídeo, menino apressado. Calma! Calma!